Olá, quarto ano! Tudo bom, meus lindos? Hoje a gente vai para a última atividade, a última aula da unidade 3 do nosso livro, ok? A gente aprendeu nessa Unite 3 sobre os dias de escola, certo? A gente aprendeu sobre o curso, sobre o curso, sobre a lote de coisas. Hoje a gente vai fazer um pouco de ciência, ok? Você gosta de ciência? Sim! Então, olhe a essa foto. O que é isso? O que animal é isso? É um fio! Muito bom, é um fio! O que você sabe sobre os fios? O que você sabe sobre os fios? O que você sabe sobre os litros? Can you see in rivers? Trees, ponds. Yes, very good. What do frogs eat? They eat insects. Yeah, they do with their tongues, right? They eat insects. Very good. Do frogs sleep at night? No, they don't sleep at night. They sleep at the daytime. Yes, so they are called nocturnal animal. Yes, because they stay awake at night. Night, see? All right. All right, so, frogs are nocturnals and they sleep in the day and are awake at night. So, do you know any other animals that are nocturnals? Vocês conhecem algum outro animal que é nocturnal? Yes, owls. O que é owls? Coruja. What else? Bats. Bats are nocturnals. What about lions? Do you think lions are nocturnals? Yes, they are. They stay awake at night. Very good. Então, agora, hoje a gente vai conhecer alguns outros animais que são noturnos, ok? Então, vamos lá. Todo mundo pegando o Pupils Book na page 45. Page 45. Ah, hoje é o nosso Guess What? Que é a última lição da unidade de três. Ok, so, take a look at these animals. What animal is this? Koala. You have fox, bat, scorpion, and owl. Ok? All of these animals are nocturnals. Interesting, right? Did you know that koala is nocturnal? Por isso que sempre de dia, quando a gente bate foto deles, eles estão lá agarradinho nas árvores dormindo. All right. Então, o que a gente vai fazer? A teacher vai botar o listening, o áudio, pra gente escutar os nomes e vocês vão repetir os nomes em voz alta aí de casa, ok? Então, vamos lá. Prestando atenção, a teacher vai colocar aqui. Ok. Very good. Todo mundo tá vendo o share screen da teacher? All right. Great. Ok, now, listen and repeat aí de casa, ok? Vamos lá, conhecendo nossos animals. Pupils Book, page 45. Which animals are nocturnal? One, listen and repeat. One, koala. Repeat. Two, fox. Three, bat. Four, scorpion. Five, owl. Very good. All right, gente. Então, olha só. Tem uns outros animais que também são nocturnals, que a gente às vezes nem percebe, né? For example, mouse. Mouse is nocturnal. Did you know that? They stay awake at night. What about roaches? Roaches? Vocês sabem o que que é roaches? Baratas. Are they nocturnals? Nocturnal? Yes, they are. All right. Então, agora a gente vai conhecer um pouquinho mais sobre esses animals no nosso vídeo do Guess What. Preparados? Vamos lá assistir o nosso vídeo. Tá muito legal hoje. All right. Guess what? Come and see. Guess what? Come and play. Guess what? It's time to learn today. Guess what? Hello again. Welcome back to Guess what? Today, we're asking which animals are nocturnal? Let's find out. Koalas. Nocturnal animals sleep in the day. Koalas are nocturnal. They sleep in the morning and afternoon. At night, they climb down trees, walk around and eat leaves. Koalas like leaves. Nocturnal animals sleep in the morning and afternoon. Foxes. Foxes are nocturnal too. They sleep in the morning and afternoon. At night, they walk around. They walk around. They walk around and look for food and then eat it. Bats. They sleep in the morning and then eat it. Bats are nocturnal. They sleep in the morning and afternoon. They sleep in the morning and afternoon. In the morning and afternoon. At night, they fly around and look for food. They sleep in the morning and then eat it. They sleep in the morning and then eat it. What do you know? Which animals are nocturnal? Coalas are nocturnal. Foxes are nocturnal. Bats are nocturnal. Well done. See you next time on Guess What. Bye. Guess What. Very good. E aí, gostaram do nosso Guess What de hoje? Bem legal, né? All right. Did you know that these animals were nocturnal? Vocês sabiam que eles eram nocturnal animals? Interesting. All right. So, we have a list of nocturnal animals. The other animals that are nocturnal and I didn't know, eu não sabia, são uns outros que a gente vai aprender agora. Ok? Então, vamos olhar essas figuras. We have six animals over here. Ok? And let's find out if they are nocturnal. What do you think? O que vocês acham que são? All right. Deixa eu ver se eu consigo. Tá melhor aqui. All right. What animal is this? It's a monkey. Very good. Are monkeys nocturnal? No, they aren't. They sleep at night. Eles dormem à noite. What about this one? What animal is this? It's a mouse. Are mice nocturnal? 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 Yes, they are. What about this animal? It's a lamb. Are lambs nocturnal? Nocturnal? No, they're not. No, they're not nocturnal. Então, até agora, é só o mouse. Now, this one. Lion. Are lions nocturnal? Nocturnal? Yes, they are. Eles saem pra caçar à noite. Uhum. What about butterflies? Are butterflies nocturnal? No, they aren't. They fly during the day. Você só vê butterflies de dia, né? De noite você não vê. And snails. Are snails nocturnal? Yes, they are. Vocês sabiam disso? Que snails dormem de dia e caminham à noite? Essa aí eu não sabia. Very interesting, right? So, from these animals, which animals are nocturnal? Mouse, lion and snail. Very good. E aqui no Brasil, which animals are nocturnal? Todos esses que a gente viu, tem aqui no Brasil, certo? Yes. Outro animal que é nocturnal, que eu não sabia, quer dizer, eu sabia sim, é o raccoon. O que é um raccoon? É um gambá. Alguém já viu um gambá de dia? É muito raro. It goes out at night. Very good. Cats. Are cats nocturnal? Yes, they are. Cats are nocturnal. They like to stay awake at night. Tigers are nocturnal. Spiders are nocturnal too. Yes. Ok, gente. Então, gostaram de aprender sobre nocturnal animals? Então, a gente vai fazer o nosso project dessa aula. O nosso project vocês vão fazer parecido com esse number five aqui, ó. Vocês vão fazer um fact file about a nocturnal animal. Vocês vão pegar uma folha, a quatro, em branco, né? Na horizontal, tá? Todo mundo assim, na horizontal. E vão escolher um animal nocturnal. Pode ser esses que a gente aprendeu, esses que a teacher falou também. E vocês vão botar curiosidades sobre esse animal. Ok? Por exemplo, aqui nessa... Ah, e vocês têm que desenhar esse animal. Tem que desenhar bem lindo. Quem quiser também pode colar uma gravura do animal. A Tietchan também deixa aqui. Preferi não desenhar. Eu gostaria que vocês desenhassem, porque eu acho muito mais legal. Mas se vocês quiserem colar uma figura, também pode, ok? Então, vocês vão fazer tipo um mini cartaz sobre esse animal. E vocês vão fazer parecido com esse. Por exemplo, ó. Vocês vão botar o nome do animal. Animal. Esse aqui é o koala. Country. Country. Da onde que esse animal veio? E aonde que ele mora? Normalmente. Aqui é a Australia. Color. What's the color? Brown. Normalmente, koalas não são marrom. Eles são grey. Ok? Então, vocês têm que botar a cor do animal. Aqui, esse animal tá errado, né? Ele é grey, ó. Ele não é brown. Size. Qual é o tamanho dele? Isso tudo vocês vão pesquisar na internet. Na internet tem tudo ali. E é interessante vocês pesquisarem em inglês. Porque daí as informações já vão estar todas em inglês pra vocês. Ok? Size. 70 to 90 centimeters. E aqui é uma curiosidade. At night, it eats food. It can climb trees. Então, ele botou duas curiosidades que à noite ele procura por comida e ele sobe em árvores. Então, é isso que eu quero que vocês façam. Vocês coloquem as informações do Nocturnal Animal e coloquem duas curiosidades sobre esse animal. Curiosidades, frases pequenininhas e simples, hein? Gente, não vão copiar um parágrafo inteiro de uma página da internet. Ok? Então, é pra fazer uma coisa bem clean, bem simples, com as informações básicas sobre aquele animal. Eu vou dar um outro exemplo pra vocês, ok? Eu escolhi um animal aqui que eu adoro, que é o lion. Ok? Então, eu vou botar o meu título aqui, lion. Faz de conta que aqui é a minha... Acho que não tá pegando aqui. É a minha folha, ok? Então, lion. Where are lions from? They are from Africa and Asia. Aí, eu vou botar assim, ó. They are from... Pode ser desse jeito que a teacher tá fazendo ou do outro, tá? Africa and Asia. Ok. Outro. Are they big or small? They are big. E aí, você coloca qual o tamanho do lion. Então, lions are big. Are big. E coloca o tamanho dele. Aqui. Ok? What does a lion do at night? O que que o lion faz à noite? Então, they hunt and eat. Eles caçam e eat. Então, lions... Isso aqui é uma das curiosidades. Lions hunt and eat at night. A outra curiosidade que eu achei é... What do they eat? They eat meat. Eles são carnivores. Então, lions... Eat meat. Very good. E aí, teria que desenhar o lion, mas a teacher não é tão boa assim de desenho. Ok, gente. Agora, por hoje é só. Esse é a tarefa. Vocês têm duas semanas pra fazer esse project, tá? Então, eu quero todo mundo daqui a duas semanas na aula do Zoom, mostrando os cartazes de vocês. Quais são os animals que vocês escolheram? As características. Eu quero ver um trabalho bem lindo, hein, gente? Bem colorido. Please. Ah, e esse trabalhinho vai valer nota também, hein? Vale nota de trabalho. Então, todo mundo fazendo e mostrando pra teacher. Agora, vamos pro nosso homework, que é no Activity Book, page 36 e 37. Tem dois deveres, porque é a última página da unidade. Então, na 36, a gente vai fazer sobre nocturnal animals. Ok? Vou explicar direitinho. Number one. Read and tick the sentence that are true for nocturnal animals. Então, aqui, tem características sobre nocturnal animals. E vocês vão checar aquelas que são verdadeiras. As falsas não é pra check. Ok? Number two. Draw and label one animal in each box in the table. Then write sentences about each animal. Então, olha só. Tá vendo que é um... Tipo, tá cruzando aqui. Vocês vão ter que desenhar os animais. Olha só. Não consegue voar e é nocturnal. Aí, o exemplo é o scorpion. Aí, aqui, depois, o number two. Não voa e não é nocturnal. Aí, vocês vão ter que desenhar o animal que não voa e não é nocturnal. Aqui. Flies e é nocturnal. E no outro, flies e não é nocturnal. Entenderam? Ok. E aqui embaixo, vocês vão escrever características desse animal que vocês desenharam. Então, tem que pesquisar na internet também. Por exemplo, ó. Number one, que tem o scorpion. A scorpion is nocturnal. It can't fly. Fly. Vocês podem fazer desse mesmo jeito ou escrever uma outra característica que vocês acharem. Tá? Então, ó. A scorpion is nocturnal. Is nocturnal. It can't fly. Não consegue voar. Vocês podem fazer assim também pra esses ou colocar outra característica. Ok? Na number, na page 37, é uma revisão da nossa unidade 3. Ok? Então, nessa revisão, vocês vão fazer o seguinte. Write the days of the week in the diary and answer the questions. Então, aqui a gente tem a Emily e o Jacob. Ok? E esses são os diários deles. Então, vamos lá. Ah, quais são os dias da semana que começam com F, S, A e só S? Só tem um de cada. Vocês vão escrever esses dias da semana aqui. Tá? E esses são a... É o cronograma deles. Depois vai ter umas perguntinhas, ó. Have you got art on Friday? No, we haven't. Então, já tá dando aqui, ó. Friday. Aqui é Friday. Tem art on Friday? No. Então, vocês vão responder aqui a essas perguntas, de acordo com o que a gente viu na unidade 3. O number 2. Vocês vão olhar de novo aqui na atividade 1 e responder as questões sobre a Emily. Então, olha só. Look at Thursday. Cadê Thursday? Tá aqui, ó. What has she got in the morning? Então, vocês vão olhar o horário, morning. Então, she has got art. Então, she's got art. E assim por diante. Vocês vão responder tudo sobre Emily. Então, é tudo com she. She é pra ela. A number 3. Complete the sentence about this unit. Isso aqui é pessoal. O que vocês conseguem falar? O que vocês conseguem escrever? E qual foi a parte favorita da unidade pra vocês? A number 4. Guess what it is. O que é isso? Aí, vocês vão lá na página 93 e vão circular a resposta, ó. Página 93. 93. Vocês vão lá no nosso puzzle e vão circular a resposta aqui. Ok? Então, tá, gente. Por hoje é só. A teacher já já vai mandar a nossa correção da tarefa. Ok? Big kiss. Bye-bye, everybody.